A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos dando a honra de estar presente aqui conosco nessa noite A paz do Senhor aos nossos irmãos que estão pela live, amém queridos? Gratos somos ao Senhor por mais esta rica oportunidade a qual Ele nos concede Para que todos juntos queridos, possamos adorar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor Creia que será mais uma noite querido, marcado pela presença do Senhor Tivemos três quinta-feiras desta campanha, onde o Senhor falou grandemente neste lugar E creia que neste dia de hoje querido, o Senhor continuará a falar conosco neste lugar Então você que está pela live querido, eu quero lhe fazer um convite Abra o teu coração nessa hora, exalte, enaltece, engrandece o nome do Senhor Aí mesmo dentro da tua casa, porque a presença do Senhor te visitará mais uma vez nesta noite E creia que será uma noite marcada pela presença do Senhor, aqui e dentro da tua casa Porque nós cremos que o Senhor derramará uma chuva copiosa de bênção sobre este lugar Amém querido? Feche os teus ouvidos, feche os teus olhos, estaremos fazendo mais uma oração E assim passando as nossas irmãs do círculo de oração, amém? Soberano e eterno Deus Pai, nós cremos, Pai amado, Pai querido Que o Senhor, ó Pai amado, falará, Senhor Grandemente, Pai amado, neste lugar Que o Senhor, ó Pai amado, Pai querido Visitará, Senhor, a cada lar, Senhor, mais uma vez A cada lar, ó Pai amado, Pai querido, que está, Senhor Conectada, Senhor amado, juntamente, Pai amado, conosco, pela esta live Eu quero, Pai amado, rogar a ti, Pai, para que a tua presença Possa, Pai amado, Pai querido, invadir este lar Para que a tua presença, Senhor, possa alegrar, Senhor, este lar Para que a tua presença, Senhor, possa marcar, Senhor, este lar Senhor, Senhor amado, Pai querido Continua, Pai, com os céus abertos, Pai Sobre nós Continua, Pai amado, Pai querido Com as tuas mãos estendidas, Pai Em nosso meio Se porventura, Pai amado, Pai querido Aí em nosso meio, Pai Ou há, Pai amado, alguém conectado Nesta live, enfermo Com as tuas mãos, Pai, potente Poderoso, saradora Pode tocar, Papai E repreender todo espírito De enfermidade Deus continua, Pai amado, Pai querido Em nosso meio Continua, Pai amado Apairá, Pai, a tua graça Apairá, Senhor, a tua benevolência, Pai Neste lugar E visita-nos, ó Pai Como o Senhor tem nos visitado De uma maneira, Pai Sobrenatural Para a glória e louvor do teu nome Amém Amém, queridos Dê uma linda salva de palmas Para o Senhor, queridos É para o Senhor Pode ser melhor Se alegra Na presença do Senhor Vamos lá, Pai, o Senhor Amém 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 Estamos felizes nesta noite A qual o Senhor Jesus Nos concedeu esta oportunidade Estamos mais uma vez Na presença dele Para louvar e exaltar E engrandecer o nome dele E também Quero desejar a paz Para os irmãos Que estão nos seus lares Que estão nos assistindo Para que você Nesta noite Venha adorar o Senhor Conosco Através dos louvores Através da palavra Para que nós venhamos Para que nós venhamos Dedicar o Senhor Nesta noite Por esta oportunidade Amém Quero dizer que eu me encontro feliz E pela gratidão E a nossa oração Então fiquemos de pé Qual o Senhor tem nos concedido Nesta noite E reze Por tudo aquilo que Ele tem feito Pelas nossas vidas Ser grato a Ele Por este dia de hoje Né Porque hoje Muitos estão enfermos Muitos estão nos hospitais Mas estamos aqui Porque o Senhor Nos concedeu esta oportunidade De estar adorando O nome santo do Senhor Amém Eu vou louvar o Senhor Com o louvor da harpa E no segundo louvor Eu gostaria que a nossa mãe Ele hoje louvasse o Senhor Com o segundo louvor Amém Estamos louvando ao Senhor Com o ano 526 Que nós venhamos nesta noite Louvar o Senhor Com fervor Com alegria Em poder estar na casa dEle E agradecer a Ele Por tudo aquilo que Ele tem feito Pelas nossas vidas Amém E que nesta noite Ele é grandioso Né Que nós venhamos adorar E louvar o Senhor Nesta noite Cinco 526 Tá irmãos Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Senhor Senhor meu Deus Quanto eu maravilhado Contembro a Tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da Tua perfeição Então em alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu 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 Canta-te estrelas Tão temim distante Falta brilhar Com o divino esplendor E eu lembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou o Seu amor Estrela Com o divino esplendor E eu lembro a Tua e o mar As glórias cintilantes E eu lembro a Tua e o mar Amém. 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 Que o Senhor nesta noite venha ser grande na minha e na tua vida. Amém. 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 Salve irmãos com a paz do Senhor Vamos louvar o Senhor com o hino de número 232 Deixa eu ver se é isso mesmo Dois, três, dois Bem-aventurados são os de limpo coração Que não buscam as riquezas para si A tranquilidade e paz que desfrutam Oh, jamais poderão discriminada ser por mim Oh, cantemos aleluias Jubilosos com poder Bem alegres com fervor Temos a Jesus louvor E mais gozo vamos dele receber Grande dita e muito favor Me concede meu Senhor Pelo sangue que por mim verteu na cruz Tornará também meu ser Cheio de veraz prazer Se viver e caminhar na sua luz Oh, cantemos aleluias Jubilosos com poder Bem alegres com fervor Temos a Jesus louvor E mais gozo vamos dele receber Ao Senhor obedecer Dele mesmo me encher Para mim este é um verdadeiro céu E por seu imenso amor Para o pobre pecador Quero aqui louvá-lo e além do véu Ó, cantemos aleluias Jubilosos com poder Bem alegres com fervor Temos a Jesus louvor E mais gozo vamos dele receber Qual perfeita é minha paz Não anelo nada mais Quero sempre aqui fazer o seu querer Tenho amado o Salvador E possuo o seu amor Gozarei eternamente Muito prazer Ó, cantemos aleluias Jubilosos com poder Bem alegres com fervor Temos a Jesus louvor E mais gozo vamos dele receber Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Gostaria que Deus colocasse de pé Estaria convidando o nosso pastor Ebre para estar fazendo A leitura oficial Desta noite Amém? Aleluia Faz o Senhor mais uma vez, queridos Amém? Abra as vossas Bíblias No livro de Salmos De número 20 Amém, queridos? Quando nós acabarmos De fazer a leitura Vamos todos repetir o verso De número 7 Ok? Livro de Salmos Número 20 Amém, queridos? Você também que está Pela live Abra aí o exemplar Da Bíblia cristã E participa da leitura Juntamente conosco E vai colocando também O seu pedido de oração Que no percorrer do culto Nós estaremos Fazendo o nosso clamor Apresentando os pedidos De oração Porque nós cremos sim Que o Senhor É o Deus Que peleje Que errei as nossas guerras Amém, queridos? Todos encontramos? Eu leio o verso de número 1 Parei a igreja Todos juntos Leio o verso de número 1 Amém? O Senhor O Senhor te ouça No dia da angústia O nome do Deus Te Jacó Te proteja Lembre-se De todas as tuas ofertas E aceite os teus holocaustos Conceira-te conforme o teu coração E recumpra todo o teu exílio Nós nos alegraremos pela tua salvação E em nome do nosso Deus Arvoraremos pendões Cumpra ao Senhor Cumpra ao Senhor Todas as tuas petições Agora é sempre que o Senhor salva o seu reino E ele ocorre na igreja e os seus santos velhos Com a força salvadora da sua destra Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor nosso Deus Muitos em cavalos Muitos em cavalos Mas nós nos levantamos E a salva de pé Salva-nos Senhor Ouça-nos o rei Quanto clamarmos Amém, queridos? No 3 Vamos todos ler o verso de número 7 Ok? 1, 2, 3 Uns confiam em paz Por outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus Quantos criam assim nessa noite? Amém? Queridos Aproveitando que vocês estão de pé Antes de nós fazermos a oração E está nos dando a honra De estar acompanhando o nosso pastor Alexandre Qual vai ser o preletor desta noite O nosso irmão Osto Que ministrou na quinta passada Amém? O nosso irmão Eliseu Amém? A nossa irmã missionária Margarete Amém? Com a tua filha Maira Que é cantora Amém? E o teu filho Marcos Correto? Também Como a igreja quer receber os servos do Senhor? Seja bem-vindo Amém? Também tem um irmão aqui nos dando a honra Amém, querido? Como é o seu nome? O nosso irmão Adriano Que é aqui Do pastor Renato, né? Amém, queridos? Seja bem-vindo Amém, queridos? Amém? Feche os seus olhos Vamos fazer esta oração, queridos Vamos apresentar a vida do nosso pastor João Honorado Amém A mãe da nossa irmã Leda Amém, queridos? A nossa irmã Isabel Cristina está aqui Então também vamos orar pela vida da nossa irmã Isabel Cristina Que não estava se sentindo muito bem Amém, queridos? Orar pela cunhada da nossa irmã Lília Amém, queridos? Juliana Amém? A família da nossa irmã Sheila Amém? A Sane A Nátaly Amém, queridos? A irmã Paula A irmã Maura A irmã Helenita Como de costume Vamos apresentar todos os membros da nossa igreja E todos os membros da nossa família Amém, queridos? Nós estamos aqui para fazer menção ao nome do nosso Deus Amém, queridos? Então nessa hora, querido Vamos fazer menção juntos, amém? Amém? Não deixa eu orar sozinho Deixa eu clamar sozinho Vamos clamar juntos, queridos Vamos juntos mover o céu nessa hora Vamos juntos chamar o céu a nossa presença, queridos Creia que enquanto nós estivermos aqui clamando O Senhor é poderoso para estar visitando a cada nome citado aqui nessa noite Creia que o céu não está fechado Creia que os braços do Senhor não estão engessados Creia que o Senhor está em nosso meio nessa hora Para ouvir o meu e o seu clamor É para fazer menção, querido Ao nome do Senhor, nosso Deus Amém? Fecha os teus olhos Soberano e eterno Deus Pai, mais uma vez, papai Unidos, pai Fazemos, pai, menção ao teu nome Porque cremos sim, pai amado Que no teu nome há poder Que no teu nome, pai amado, pai querido As enfermidades, pai, são repreendidas Que no teu nome, pai amado Os laços do passarinheiro são desfeitos Que no teu nome, pai As obras, pai amado, do inimigo da nossa alma, pai São desfeitas Então nessa hora, pai Elevamos a nossa voz E clamamos a ti Visita, pai A cada nome citado, pai Nesta hora Visita, pai, com as tuas mãos potente Poderosa Saradora E vai tocando, Deus Vai tocando De uma forma especial Toca na carne Toca no sangue Toca nas veias Toca nas vias Respiradora Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, Deus Porque nós cremos, pai Que enquanto estamos aqui Elevamos a nossa voz A ti O Senhor, pai Está a pelejar Pela nossa peleja E eu creio, pai Que nessa hora É hora, pai amado Pai querido Do Senhor Marca vidas, pai Neste lugar Então marca, pai Para glória E louvor do seu nome Amém Amém, queridos Pode tomar os vossos assentos Amém Amém Glória a Deus por essa palavra né A palavra do Senhor Nos diz Que uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós estamos aqui Porque confiamos no Senhor E creio, irmãos Aquele que pediu oração O Senhor é fiel Para fazer o milagre Né Também esqueci até do Téu O sobrinho da nossa irmã Marisa Que também pede oração Mas nós estamos confiando no Senhor Que a cada pedido Nesta noite O Senhor estará atendendo Da forma Da maneira Dele Amém Nesta noite eu quero dar o Onde para o grupo das irmãs Nós vamos louvar o Senhor Com louvor Amém Glória a Deus por essa palavra Para te adorar Ó Rei dos Reis Foi que eu nasci Ó Rei Jesus Teu prazer é te louvar Teu prazer é estar Nos atos do Senhor Teu prazer é viver Na casa de Deus Onde fui o amor Só contained um Glória, 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 Glória Obrigado, Jesus. 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 Eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar. E se eu quero te abençoar. Eu sou, eu sou. 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 Aleluia. Nosso Deus, ele é poderoso. Glória a Deus. E ele está neste lugar. O Senhor Jesus, ele diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ele se faz presente. E nesta noite tem mais de dois, né? Glória a Deus. Então ele está aqui. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem fora. Deus vai te atravessar e você vai encoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passarem pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passar, então vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem fora. Deus vai te atravessar e você vai encoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passarem pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passar, então vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem fora. É Deus quem vai te atravessar e você vai encoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passarem pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passar, então vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória a Deus que o mar. Glória a Deus que seja dado ao nome do Senhor nesta noite. Amém? Nossa irmã Margaria está com a oportunidade de trazer uma saudação. E depois, logo mais, estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que o Senhor nos concede esta oportunidade de nós estarmos aqui para juntos. Adorarmos o nome do Senhor. Depois de alguns meses sem podermos nos reunir em uma grande quantidade. Eu disse para as irmãs que eu tive o privilégio que eu quase não fiquei em casa. Porque meu esposo ia para a igreja. Meus filhos iam junto. Eu também não vou ficar sozinha em casa não. Mesmo que eu ficava lá no meio da igreja. Uma, duas irmãs. Mas eu estava lá dando glória. Aleluia. Mas nós louvamos ao Senhor, irmãos. Porque o Senhor é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Aleluia. Eu gosto muito de dizer que se não fosse a misericórdia do Senhor nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui porque a misericórdia dEle nos alcançou. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não quero me estender. Nós viemos para adorar ao Senhor. Mas no livro de Isaías, capítulo 43. Somente o versículo 13, muito conhecido da igreja. Mas o Senhor tem falado muito comigo. Durante o ano passado, eu estive no propósito com Deus. Deus falou muito comigo neste versículo. E eu acredito que Ele vai continuar falando com a igreja. Diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quem pode impedir o agir do Todo-Poderoso, irmão? Ninguém. Aleluia. O Senhor Jesus, quando Moisés disse, Senhor. Quando eu chegar lá em Israel, lá no Egito, eu vou dizer o quê? Quem me enviou? E Deus disse para ele, diga que o Eu sou. Aleluia. O Eu sou. Aleluia. Aleluia. Te enviou. E aí nós vemos quando Jesus estava lá no Getsemane, que foi ser preso. Quando chegaram e perguntaram. Aleluia. Quem é Jesus? Ele disse, Eu sou. Oh, Glória. O Eu sou, irmão. Ele ainda não parou de agir. Ele ainda não parou de operar. Ele ainda não parou de realizar milagres. Ele ainda não parou. Como diz lá no livro. Aleluia. De reis. Quando Eliseu disse para a mulher. Vai para casa. Pede vasos emprestados e não poucos. A Bíblia diz que ela foi enchendo os vasos. Foi enchendo. De repente se disseram. Acabaram-se os vasos. Mas o azeite não acabou, irmão. O azeite só parou. Porque não tinha vaso para encher. Aleluia. Mas se nesta noite. Você é vaso de Deus. Oh, Glória. O azeite do Senhor ainda está jorrando. Está procurando. Aleluia. Vasos para encher. Que nesta noite. No meio desta grande dificuldade. Você possa adorar o nome do Senhor. E dizer Senhor. Eis-me aqui. Sou vaso. Me enche. Porque eu sei, irmão. Que Deus ainda está fazendo. Maravilha no meio do seu povo. Amém. Deus abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor nos vee abençoar. Nossa irmã. Nossa irmã. Missionária Margarita. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Gosto de convidar o nosso pastor Ele estará apresentando O nosso irmão que estará trazendo a palavra do Senhor Nesta noite, amém? Glória a Deus Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Todos que estão em casa Também a nossa saudação E com muita alegria Mais uma vez Nosso irmão Alexandre Vai estar ministrando a palavra de Deus Para nós esta noite Sabendo que Nós estamos hoje Na quarta, quinta-feira Dessa campanha E que certamente daremos sequência A esses trabalhos Que nós precisamos Da bênção de Deus Hoje Muita gente está Amedrontada, preocupada Enclausurada Mas ainda tem um povo Que tem coragem De ter um remanescente Que aparece para exaltar Glorificar o nome do Senhor E receber das suas mais copiosas bênçãos Amém queridos Amém queridos Então estaremos orando e a seguir Irmão Alexandre vai estar ministrando a palavra de Deus E você aí em casa Aproveite este momento Dê liberdade Dê liberdade ao Espírito Santo Como disse A nossa irmã missionária Margarete Ela acabou de dizer O azeite não parou Só está se procurando O vaso que queira receber o azeite Se você quer receber o azeite do céu A presença gloriosa Do Espírito Santo na tua vida Dá lugar E o Senhor vai te encher Do seu Espírito Santo Amém queridos Vamos orar Agradecendo Por tudo o que o Senhor já nos deu E pedindo que Ele fale conosco Aquilo que nós precisamos ouvir Vamos receber o irmão Alexandre Mais uma vez com boas vindas Dizendo Seja bem vindo Em nome de Jesus Bondoso Deus E eterno Pai Celestial Neste momento O Senhor humildemente Elevamos as nossas vozes Em oração Te agradecendo Pai Por tudo o quanto já nos concedestes Até aqui Pelos louvores apresentados Pela palavra Da tua serva Aos nossos corações Esta noite E agora te pedimos Oh Pai Que mais uma vez Abra as janelas do céu Sobre nós Neste lugar Em que estamos aqui reunidos Senhor amado E também em cada lar Que estão acompanhando Através desta live Senhor meu Deus Este culto de adoração E louvor ao teu nome Pai Senhor também abre Mais uma vez A porta da palavra Sobre o teu servo Irmão Alexandre E usa ele Senhor Como instrumento Como canal De bênção Para tua igreja Aqui presente Neste templo E para tua igreja Reunida nos lares Em nome de Jesus Nós te pedimos Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Senhor Amém Aleluia Eu quero Cumprimentar os irmãos Com a palavra do Senhor Amém Aproveitando que nós estamos de pé Segundo o livro Dos reis de Israel Capítulo 4 Eu não sei se dá para dar Pelo menos retorno Para mim aqui Segundo o livro Dos reis de Israel Capítulo 4 Versículo De número 26 Segundo o livro Dos reis de Israel Capítulo 4 Versículo 26 Quem encontrou Diga amém Amém Quem não encontrou Diga Estou procurando Vamos todos ler juntos Apenas o versículo 26 No 3 Toda a igreja junto Segundo o reis Capítulo 4 Versículo 26 Tá bom? No 3 Todos juntos 1 2 3 Agora 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 20 18 19 19 20 18 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 A Margarete acompanhou também todo o processo do crescimento dos meus filhos, ao Marcos, enfim. Margarete é uma bênção, os irmãos já viram aí. Se quiserem convidá-la, a Mayra também canta, é uma família abençoada. Irmãos, o texto que nós lemos, eu vou ser bem sucinto. Deus colocou essa palavra no meu coração já tem umas duas semanas atrás. Quase que o Washington prega a quinta passada, eu falei para ele quem ia pregar era eu. Porque Deus colocou essa palavra no meu coração e eu sabia que tinha endereço. Esse texto nos mostra a atitude de uma mãe que perdeu um filho. E que, como qualquer mãe, se desesperaria. O filho morreu no colo dela. A Bíblia diz que o filho está com o pai, começa a sentir uma forte dor de cabeça. O pai manda um empregado levar para a mãe. O filho senta no colo dela, é o que o texto diz. E morre no colo dela. Só que esse filho não foi gerado de uma forma comum. No sentido geral. A Bíblia diz que Eliseu sempre passava por Sunem. Tanto que o texto vai dizer que é a mulher sunamita. Ou a mulher de Sunem. A cidade. Não diz o nome. Diz que é uma mulher moradora de Sunem. A Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passa por lá, Eliseu come pão na casa dela. Ela convida Eliseu para se alimentar lá, enquanto Eliseu está fazendo ali o seu trabalho profético em Sunem ali. A Bíblia diz então que em um dado momento dessas idas e vindas de Eliseu, ela olha para o marido e diz assim, esse que vem e que passa por nós é um homem de Deus. Vamos construir para ele um lugar aqui, para ele ficar. Para quando ele passar ele poder dormir, ter a estadia dele aqui. A Bíblia diz que o marido concorda. Coloca uma cama, uma mesa, um candeeiro. Para Eliseu lá. Eliseu então, todas as vezes que vai para aquela região, tem um lugar para dormir. Eliseu, como homem de Deus, quer retribuir para ela a benevolência, o cuidado dela, para com ele. Então Eliseu chama Geazi e pergunta, o que falta, o que nós podemos fazer por ela? Chama ela. A Bíblia diz que Eliseu pergunta, você quer que eu fale ao rei por você? Ao capitão do exército por você? Algum pedido? O que eu posso fazer? Ela olha para Eliseu e diz para Eliseu, Eliseu, eu moro no meio do meu povo. Eu estou bem. Eu não preciso de nada. Tudo está indo muito bem na minha vida. Ela sai. Geazi olha para Eliseu e diz, Eliseu pergunta para Geazi, o que você acha? Geazi olha para Eliseu e diz assim, Ela não tem filhos, o marido dela já é velho, está avançado em idade, não pode dar filho para ela. Eliseu manda a mulher voltar. Quando ela chega na porta do quarto, Eliseu olha para ela e diz assim, Nesse tempo determinado, você abraçará um filho. Ela olha para Eliseu e diz para Eliseu, Eliseu, não minta para mim. Ela está dizendo para Eliseu nas entrelinhas, profeta do Senhor, não brinque com coisa séria. Não brinque com meu sentimento. Deus sabe o desejo do meu coração, então não brinca com isso. Porque quando ela olha, não tem como. Naturalmente, não tem como. Mas quem está falando com ela, é quem andou com Elias. Já foi servo de Elias. E quando Elias é tomado pelo Senhor, ele recebe a capa do Elias e abre o Jordão com a capa do Elias. É a maior autoridade espiritual dentro de Israel. É Eliseu. Eliseu é o profeta do Senhor, que ouve do Senhor e fala ao povo. Ela não sabe o peso da palavra que Eliseu tem. Ela não tem noção do que é a boca de um homem de Deus. E aqui não estou dizendo no nosso tempo. Estou dizendo do profeta Eliseu. Ela, aqui no negócio de Eliseu, não é revelar CPF, não é revelar RG, não é revelar placa de carro, não. Não é em rede social olhar a vida dos outros, para depois chegar em culto e ficar profetizando. Não. Não. Eliseu não precisa de nada disso. Eliseu tem com ele a graça de Deus, a autoridade de Deus, para falar. Eliseu é alguém que Deus dá para ele, em um exemplo, um cheque em branco e diz, está assinado. Põe o valor que eu pago. Tanto é que Eliseu não sapateia, não roda, não pula. Eliseu só olha para ela e diz, no tempo determinado, você vai abraçar um filho. Ela não entende. Eliseu vai continuar com a sua lida profética, com o seu chamado, ela vai ficar insuneim. A Bíblia diz que ela vai gerar um filho. O filho cresce, o tempo passa, a ponto do filho trabalhar com o pai na lavoura. A Bíblia diz que um certo dia o filho fica doente, vai descer para a casa dela, doente, senta no colo dela e morre. Qual é a atitude de uma mãe que um filho morre no colo? Eu já tive, eu tenho três filhas, e a Carolina com sete, oito meses ficou internada. Teve que raspar a cabeça porque não pegava a veia. Quando eu vi o médico raspando o cabelo da minha filha mais velha, eu quis morrer, irmão. Eu entrei dentro de um banheiro de um hospital e disse, Deus, me leva. Pode me levar. Mas não permita que isso aconteça com ela. Porque a dor de ver os filhos sofrerem já é horrenda. Imagina perder o filho no seu colo. Mas qual é a atitude dela? Essa aí desesperada? Não. É gritar dentro da casa? Não. É gritar pelo amigo, pelo vizinho, mandar chamar o marido? Não. A Bíblia diz que ela pega o filho no colo, sobe para o quarto onde o profeta dorme, coloca a criança morta em cima da cama, desce e chama o empregado, vai pedir para o marido uma mula, sobe na mula, o criado vai com ela, o marido pergunta, por que é que você quer ir procurar o profeta hoje? não é sábado, não é dia e dia, não tem nada para você ir lá. Ela olha para o marido e diz, está tudo bem. Ela olha para o marido e diz, fica tranquilo, está tudo bem. Ela olha para o empregado e diz para ele, não cumprimenta ninguém, não para, vamos embora. Toca a mula e vai, vai, de longe, lá no Carmelo, onde Elias está, Eliseu está, Eliseu vê a mulher, chama Giazi e diz para ele, corre lá que a tsunami está vindo lá. Pergunta para ela, três perguntas, você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? Giazi, Giazi corre, o profeta mandou perguntar, o que está acontecendo? Ela olha para Giazi e diz, está tudo bem. Está desempregada? Está tudo bem. Está com problema em casa? Está tudo bem. Mas e a pandemia? Está tudo bem. Como está a sua vida espiritual? Está tudo bem. Mas eu fiquei sabendo que você está em qualquer lugar atrasado? Está tudo bem. Fiquei sabendo que seu filho está mal. Está tudo indo bem. Por que é que ela não revela para o marido e para a Giazi o que está acontecendo? Por que é que ela não fala do que ela está passando para o marido e para a Giazi? Simples. Porque nem o marido e nem Giazi poderia fazer nada. Não poderia fazer nada. O marido ia ficar descontrolado, ia dizer que o profeta prometeu, mas a profecia caiu por terra, não deu certo esse negócio, quebra o quarto, manda ele embora. Giazi anda com Eliseu, mas não está no mesmo patamar de Eliseu. Giazi, é verdade, serve Eliseu, mas Giazi está ali porque é conveniente para ele estar. Você quer que eu te deixe uma palavra nesse último dia? Não adianta falar dos seus problemas para quem não pode resolver. Você quer que eu te fale de uma coisa? Não adianta falar das suas dores para quem não pode te ajudar. Você quer que eu te fale de uma coisa? Não adianta sair desesperada falando do que está acontecendo para quem não pode estender a mão para você. Poxa pregador, então o que eu faço? Você está no lugar certo. Aquele que pode reverter o quadro está nessa reunião. Oh glória! Não adianta muitas vezes a gente querer falar das nossas mazelas, dos nossos desesperos, dos nossos problemas para pessoas comuns. Ela vai procurar Eliseu por quê? Porque Eliseu é a referência espiritual dentro de Israel. Eliseu é a referência de Deus dentro de Israel. Ela sobe na cama, põe o menino lá, vai lá para procurar Eliseu, sabe que Giazi não vai resolver. Ela olha para ele e diz, está tudo bem. Mas, está separando, está tudo bem. Mas, você perdeu o carro, está tudo bem. Porque dependendo para quem você abre o seu coração, só vai piorar a sua situação. Umas poderiam olhar para ela e dizer, está vendo aí, foi ter um filho com um velho, criança morreu, e agora? Está vendo? Esse negócio de profecia, o filho morreu, o sonho acabou. Só vai prejudicar e conturbar aquilo que já está difícil. A Bíblia diz, então, que ela chega em Eliseu. Ela chega em Eliseu, dobra o joelho e se dobra nos pés de Eliseu. Quando ela tem essa atitude, Giazi quer tirar ela. O texto diz isso. Quer tirar ela dos pés de Eliseu. Eliseu olha para ela e diz, para Giazi diz, deixa ela. Deus não revelou para mim o que ela está passando, mas ela está angustiada. Quem tem a presença do Espírito Santo, tem sensibilidade, irmão. Para saber quando alguém está passando por um momento difícil, de adversidade, precisa de uma palavra, precisa de um estender da mão. Agora, quem não tem sensibilidade espiritual, ele não quer nem saber de sentimento, do que a pessoa está passando. Ele joga no buraco mesmo. Mas Deus tem para você uma palavra para te levantar. Eliseu olha para Giazi e vai dar uma oportunidade para Giazi. Eliseu olha para Giazi e pega o cajado dele. O texto chama de bordão, mas é cajado. Diz para ele assim, corre, vai lá na casa, pega meu bordão, quando você chegar lá, coloca em cima da face da criança. Ela pega Eliseu e vai mais lento. Giazi corre, chega no quarto, coloca o bordão em cima do rosto da criança. Resolve nada. Giazi pega o bordão e volta, e diz para Eliseu, fiz o que você mandou, resolveu? nada. Porque, autoridade espiritual, irmão, não é qualquer um que tem. Autoridade espiritual não é qualquer um que tem. As pessoas hoje até mascaram. Né? Eles até tem os trejeitos. É, tem até, eles sabem até imitar. Mas na hora de pôr a mão, acontece nada. mas quando um homem de Deus chega, quando alguém que está carregado da graça chega, quando a palavra de Deus chega, não tem morte que permaneça, não tem porta fechada que não abra, não tem caminho fechado que não abra para você tomar posse do que é teu. o que é o filho? O que é o filho? O filho é uma promessa realizada. Ela não corre para enterrar o filho. Ela não corre para jogar debaixo da terra e dizer acabou, não. A palavra de Elisão ainda está dentro dela. Mesmo anos depois, com o filho morto, dentro dela tem uma palavra dizendo, procura o homem de Deus, porque foi promessa de Deus para a sua vida. deixa eu te dizer, não deixe aquilo que Deus prometeu morrer dentro de você, ainda que a circunstância diga que não, Deus ainda tem uma palavra, e pode revivar. Sabe por que, irmão? Promessa de Deus de verdade está dentro de nós. Tem coisas que Deus falou comigo, eu tinha 17, 18 anos, hoje eu tenho 45, mas eu me lembro ainda hoje, está dentro de mim. Irmão, quantas milhares de vezes eu não ouvi pessoas profetizar para mim. Chegou uma época da minha vida que eu pensei que eu ia ficar doido de tanta profecia que soltava em cima de mim. Parecia que eu tinha um ponto de interrogação. Profetiza nele, profetiza nele, profetiza nele. Mas as profecias que vieram da parte do Senhor, essas eu não esqueci. E essas, muitas delas, muitas vezes eu não olhava e não via como Deus fazer. Mas estavam dentro de mim. E quando eu olhava e não via o que fazer e que eu ia orar, Deus renovava as minhas forças. Deus está dizendo para você, a promessa não morreu. Deus está dizendo, a minha palavra ainda está de pé. E se precisar, eu entro dentro da tua casa, eu entro dentro do teu quarto, eu entro dentro do meio da tua família, para fazer reviver aquilo que eu prometi para você. pode estar no meio do caos, o momento pode ser difícil, mas há uma palavra sobre a tua vida e ela está de pé sobre você e sobre a tua casa. Jazi vem. Mas Jazi não sabe o que é intimidade com Deus. Jazi não sabe a autoridade que tem no cajado de Eliseu. Ele não sabe o que é isso. Ele só anda. Você já viu esses caras que gostam de andar com o pregador? Eles gostam de andar com o cantor. Eles gostam de andar com quem é ousado. Eles gostam de andar com quem Deus usa, com quem Deus usa na revelação. Você já viu essas pessoas? Tem um monte de gente assim. Se você pedir oração, ele não sabe o que fazer. Ele não tem. Ele está ali do lado. Ele é aquele penduricalho que vai ali. Mas ele não tem a intimidade com Deus. Por quê? Ele não aproveita o andar para se tornar como? Para se tornar igual. Para se tornar uma referência. Ele só quer aquilo que andar com o homem de Deus traz. Status. É amigo. É meu chegado. É meu camarada. Mas a realidade é uma só. Não adianta eu ser amigo de A, amigo de B e não ter graça, comunhão com o Espírito Santo. Quem ressuscita é o Espírito Santo. Quem batiza é Ele. Quem renova é Ele. Quem transforma é Ele. Quem levanta é Ele. Quem dá graça. Está morto. Mas ela olha para alguém e diz Está tudo bem. A Bíblia diz então que Eliseu chega. Eliseu chega e deita em cima do menino. Olho com olho, boca com boca. Primeira vez não acontece nada. Eliseu vai fazer de novo. E o menino começa a espirrar. Daqui a pouco o menino levanta. Quem é a primeira pessoa que Eliseu vai chamar? Não tinha que ser a mãe? O menino ressuscitou. Chama a mãe. Entra no quarto. Pega a criança. Eliseu chama Geazi. Eliseu chama Geazi para dentro do quarto. Para mostrar para Geazi. Nas entrelinhas, Eliseu está dizendo Você tem que ser homem de Deus, Geazi. Você não pode só andar comigo. Você tem que ser homem de Deus, Geazi. Você não pode só vir para a igreja. Você tem que ser mulher de Deus. Homem de Deus. Moça de Deus. Você não pode só cantar nos cultos. Só tocar. Só carregar a Bíblia. Só vestir terno de pregador. Não, 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 não. Mais do que tudo isso. O que vale é a presença de Deus. Derramada em nosso coração. Dentro da casa do Senhor. Olha para esse irmão. Vê se ele está vivo. E eu termino agora em nome de Jesus. Vê se ele está vivo. Diga para ele. A promessa não morreu. Abadarabacandara sai. A promessa de Deus não morreu. Abadarabacandara iada. A palavra de Deus vai entrar onde a morte entrou. E vai trazer a vida de novo aquilo que está morto. Glória. Sabe qual é o mal da geração? Nossa, Elenzeu. É que a gente conta para qualquer um, irmã. Qualquer pessoa que dá três tapinhas nas nossas costas, a gente já chama de amigo. Qualquer pessoa que entenda a nossa casa, a gente já considera amigo íntimo. A gente pega, está com um problema, uma melancia desse tamanho para descascar. Vai para a rede social. Me ajuda Jesus. Me dá força a Jesus. Me dá graça a Jesus. Agora eu te pergunto, irmão. Aonde? De Gênesis ao Apocalipse. Tem alguma informação que diga que Deus usa a rede social? Deus não precisa de 4G, 5, 7, 10 terabytes, gigabytes. Deus não precisa e nunca precisou de nada de tecnologia humana. Deus aparece para Moisés. No meio de uma sarça. Faz pegar fogo no meio do deserto para falar com Moisés. Um rei está num banquete. Deus começa a escrever na parede. Numa parede. Ele vê uma mão que está escrevendo na parede. Trazendo para ele a sentença de morte dele. Pesado fosse na balança e achado fosse em falta. O problema é que a gente conta, Margarete. A gente desabafa com pessoas erradas. Jesus vai dizer e vai relembrar o que a gente tem que fazer quando tudo está dando errado. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Só tem um. Entra nesse que tem. Entra no quarto. Pega esse violão aí. Não sei cantar não, mas tem um que tem um hino assim, não tem? Tem um menino que canta um hino desse aí, não tem? Você não sabe cantar, Éber? Livramento grande hoje. Dá um só aí. Muito alto. Entre no quarto. Não é isso? E feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Obre o joelho E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Tá sentindo a glória de Deus? Sinta a glória Não o quê? Se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar E sabe Ele viu o filho da tsunami tá morto lá Ele viu E sabe Glória Canta Jesus Tua presença Tua presença Recebe a presença Nessa noite Recebe a presença Nessa noite Recebe presença Nessa noite Entre no quarto E tranca a porta Chegou a hora Chegou a hora de receber A presença de Deus Seja renovado Seja renovado Seja curado Seja restaurado Seja batizado Agora eu te pergunto Jesus vai dizer assim Sobe pro quarto Sobe pro quarto Agora eu te pergunto Aonde foi que ela colocou o menino? Aonde foi que ela levou? Aonde foi que ela levou? Ela pega o menino morto Sem Sem força Como uma mãe que tá perdendo Mas a fé Faz ela crer que ela consegue entrar Quarto é lugar de intimidade Quarto é lugar de receber Sabe qual é o nosso mal? Eu termino agora É querer intimidade com muita gente É querer ser íntimo demais de muita gente Que quando a gente precisar Vai virar as costas pra nós Que quando a porta fechar Nem seu telefonema vai atender Que quando você bater na porta dele Vai fingir que não tá em casa Porque sabe que você tá com um problema E ele olha o seu problema e diz Como eu vou falar alguma coisa Se eu não posso resolver? Agora eu te pergunto Intimidade com o Espírito Santo Cadê? Eu pergunto E a intimidade com o Espírito Santo Cadê? Cadê? Íntimo do pastor Íntimo do presbitério Íntimo dos evangelistas Íntimo das irmãs Íntimo dos jovens Íntimo, 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 íntimo 5 mil contatos no Facebook 5 mil contatos no Facebook 1k, 2k no Instagram Não, não, não sei Quando o filho morrer Quem é que pode ressuscitar? Quem é que pode ressuscitar? Quem é que pode ressuscitar? Os 5 amigos que eu tenho lá no meu Pode? Não Não Os íntimos que eu tenho do meu ciclo de amizades Podem? Não É hora de subir pro quarto E as vezes Deus ensina isso da forma mais dura possível Essa mulher nunca mais vai ser a mesma Porque são dois milagres Com a mesma pessoa Ela sobe pro quarto Sozinha E ela sabe Que não pode contar Nem com a compreensão Do marido Sobe sozinha Vai buscar a presença de Deus Sozinha Mas quem vai buscar Encontra A Bíblia diz que aquele que bate a porta abre Aquele que pede recebe E aquele que busca encontra Então entenda Que não são todos Os seus problemas Que você pode Contar pra alguém A promessa é sua Foi Deus quem fez pra você E mesmo que no meio do percurso Do caminho Alguma coisa aconteça Dizendo que A promessa morreu Deus está dizendo pra você Entra no quarto da oração Que eu removo as suas forças E a promessa Na verdade éber Não é a promessa que morre Sou eu que morro Espiritualmente E quando meu homem carnal Fica mais forte Do que meu homem espiritual Eu não consigo vislumbrar O que Deus prometeu pra mim Quando a gente perde a fé A única coisa que a gente vê É a diversidade É inconstância Mas quando tem fé Dentro da alma A adversidade está ali Mas a palavra está dizendo Calma Porque eu vou colocar as coisas No lugar Calma Porque a minha presença Vai ressuscitar Aquilo que o diabo Está tentando dizer Que está morto Calma Porque eu ponho Um ponto final Nessa luta Para me encerrar Cadê a Mayra? Você consegue cantar assim não, Mayra? É que eu sou É quando eu estou espiritual Que eu consigo cantar Normal eu não canto nada Canta aqui Vamos ficar de pé Em nome de Jesus Quem acredita que Deus Ainda pode ressuscitar Quem acredita que Deus Pode entrar dentro da tua casa Nessa noite Eu vou orar Depois a Mayra canta Esse desespero Vai sair da tua alma Hoje Feche seus olhos Espírito Santo Nos ensina Espírito Santo Que não são todos Com quem nós podemos contar As nossas mazelas E os nossos problemas Mas que nós possamos procurar Pela tua presença Porque ela tem resposta Para a nossa vida A tua presença Tem um novo momento Para a nossa vida E mesmo que a Promessa Apareça Mas não existir A tua presença Nos renova E nos faz entender Que o Senhor Tem um novo amanhã Preparado para nós Calabaracau Para esse irmão Que está em casa Para essa irmã Que está em casa Passando por a diversidade Encontra eles agora Espírito Santo Aqueles que estão Num leito de dor Num hospital Passando por um momento De dificuldade Estende a tua mão Envie o anjo Senhor Com a espada Desembanhada E quebra o laço Glória Eu profetizo Vida nessa noite Eu profetizo Restituição Nessa noite Eu profetizo Eu profetizo Vitória Nessa noite Eu profetizo A tua presença Sobre a vida Daquele que crê Nessa noite Canta A hora de falar A hora de falar com Deus Não te detenha Se as lágrimas rolar E as batidas Do seu coração Acelerarem É ele mexendo No secreto da gente O lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que cuides de mim Eita Que presença É essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepio Na alma E a gente Sente Jesus Que perca dinheiro E perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não te detenha Se as lágrimas Rolarem E as batidas Do seu coração Acelerarem É ele mexendo No secreto Da gente O lugar Que ninguém Conhece Ele viu E sabe E sabe curar Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero Ouro Nem prata Eu só quero Que cuides De mim Eita Que presença Que presença Que presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepio Na alma E a gente Sente Jesus Que perca dinheiro E perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero Ouro Nem prata Eu só quero Que cuides De mim Eita Que presença É essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepio Na alma E a gente Sente Jesus Que perca dinheiro E perca amigo Só não quero perder Da presença Da presença Da presença Da presença Da presença Da presença Aleluia Aleluia Deus está neste lugar Receba do Senhor O Senhor está neste lugar Aleluia A presença de Jesus não pode faltar em sua vida Aleluia Oh, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Já pude sentir essa presença do Senhor nesta noite Exaltado e glorificado é o nome santo de Jesus Aleluia Glória a Deus Nesta noite eu quero agradecer ao Senhor Por esta oportunidade A qual Ele tem nos concedido nesta noite De poder estar na presença Dele A qual o Senhor Jesus Ele se fez presente nesta noite Aleluia Sou grata a Deus por esta oportunidade Sou grata a Deus pela vida da igreja Sou grata a Deus pela vida do pastor Alexandre A qual com carinho Esteve conosco juntamente com os músicos Nessas quatro quinta-feira Eu quero somente agradecer ao Senhor Pela vida de cada um de vocês E somente o Senhor para recompensar E quero dizer que as portas desse tempo Estão abertas para vocês Quando puderem estar conosco Vocês serão bem-vindos Amém Desde já Já quero agradecer a minha oportunidade Agradecer a vida de cada irmã De cada irmão A nossa irmã que louvou A nossa missionária irmã Margarete E a cada um dos irmãos que esteve conosco Eu quero somente agradecer E agradecer também ao nosso pastor Que tem confiado esse trabalho em nossas mãos E quero dizer Que esta campanha continua Você que está no seu lar Você que pode vir Venha cotuar conosco Essas mais quatro campanhas Que nós estaremos fazendo aqui E eu tenho certeza Que o Senhor Continuará falando conosco Através da sua palavra Amém Já desde já Quero agradecer a vida do pastor Léo Juntamente com o nosso pastor Hebe E já quero passar a oportunidade Para nossos irmãos Amém Glória Amém queridos Creio que nós fomos impactados Pela presença do Senhor Creio que também a tua casa Foi impactado pela presença do Senhor Amém Somos gratos Pela vida do pastor Alexandre Pela vida do Osh Pela vida do Eliseu Pela vida da nossa irmã Mayra Pela vida da nossa irmã Margarete Pela vida do seu filho Pela vida do Adriano Que é o fotógrafo Amém O Alexandre tem até um fotógrafo oficial Tipo Queimou já o Braz Tipo Braz valeu Obrigado Fica na live Que eu tenho um fotógrafo Tipo isso Não é não mano Não Amém queridos Vamos Amém queridos Vamos apresentar o nosso clamor Amém queridos Amém Vamos apresentar o nosso clamor Fazer menção também do nosso pastorete Que representa o nosso pastor ali Na nossa subcongregação Do Parque São Luís Qualquer dia chama o Alexandre Para dar uns terra lá varão Amém Aí é da casa Aí não tem crise não Amém As vezes ele está crente até o tutano Amém Quero convidar o nosso pastor Para estar fazendo este clamor assim Agradecer também a Deus Pela vida das nossas irmãs A vida da nossa irmã Ana Lúcia A vida da nossa irmã Lília A vida da nossa irmã Silvânia Aproveitando também A gente passar para o pastor Queridos No sábado nós não vamos ter trabalho Na sexta nós não vamos ter trabalho E nem no sábado Nós vamos ter trabalho aqui no domingo Amém No domingo pela manhã nós temos a nossa EBD Onde o nosso irmão Francial Juntamente com o nosso irmão Valdir Que são superintendentes da EBD Estarão aqui ministrando A lição para nós Amém Também a EBD vai continuar sendo Pela live Mas nós queríamos convidar os irmãos Para virem Amém queridos Para virem para a EBD também ser presencial Amém Venha queridos Venha se levanta no seu domingo aí Amém Vamos voltar A vir para a nossa EBD Amém Nós temos aqui um grande grupo Amém Que compõe a EBD Amém Então quero convidar o grupo da mocidade O grupo das irmãs O grupo dos irmãos Amém Venha querido no domingo Amém No domingo pela manhã a nossa EBD E no domingo à noite Às 18h45 Ou 18h50 Né Nós estaremos assim iniciando O nosso grande culto da família Amém queridos Assim a gente devolve a direção Deste trabalho ao nosso pastor Aleluia Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos Que se fizeram presentes nesta noite Agradecendo o irmão Alexandre É um filho querido que tem me ajudado E tem acompanhado no meu ministério já há alguns anos Em várias igrejas por onde nós passamos Ele tem sido bênção Para a igreja do Senhor Quero agradecer também a irmã Margarete Missionária Margarete Deus te abençoe Também amaram Marcos Deus te abençoe E seus filhos Quem não fica só nessa vez É bom Essas oportunidades Irmãs Já pegar o contato Não perca a oportunidade Né Já pega o contato dessa turma E vamos aproveitando Aquilo que eles tem Para trazer de melhor para nós Através da palavra de Deus Através dos louvores Eu sempre digo Nas igrejas Não percam as oportunidades De marcar os contatos Desses amigos Que nós vamos conhecendo Como Alexandre Oston Oston fica Já registrado na casa Eliseu A gente também vai contar com ele De vez em quando Aí Né Eliseu Em nome de Jesus Que Deus abençoe A todos Que Deus abençoe A cada um de vocês Nos seus lares Vamos estar apresentando Agora o nosso clamor Quero agradecer também A presença Do irmão Tony Deus abençoe Pela sua cooperação E que Deus possa Fazer Do irmão também Um instrumento de bênção Para nós aqui Em Cidade de Cumbica O irmão Tony É um cantor Né Pode nos ajudar muito Também aqui No ministério Do louvor E assim Agradecendo a cada um Oremos agora Vocês que precisam Nós Recarecemos Cada um de nós Levantamos Levantemos nossas mãos Sem ira Sem contenda Nos colocando Posicionando Diante de Deus Apresentando Todos os nossos pedidos Inclusive Daqueles que registraram Seus pedidos Através da live Amado Deus E bondoso Pai Celestial Nesse momento Senhor Conforme a tua palavra Que temos Ouvido Que o Senhor Que o Senhor Está pronto Ó Pai querido A responder Aquele que clama Ó Senhor Amado E nesse momento Restaura Restaurando Restaurando lares Restaurando famílias Pai querido Abrindo porta Aonde não tem porta Senhor E no nome de Jesus Operando milagres e maravilhas Senhor Pai Santo e Eterno Estas bênçãos Nós te suplicamos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amados Quando Alexandre Estava pregando E falando Sobre o quarto Alguns já conhecem O nosso testemunho Mas possa ser Que alguém Através da live Ainda não saiba E eu sempre digo Que Eu sou um milagre Eu vivo A maior A mais longa noite Da humanidade Sabe por quê? Porque ainda Bebê Criança Internada Num hospital Passando Alguns dias E dando Muito trabalho Naquele hospital Uma tarde Minha mãe passa De volta Do trabalho Que ela trabalhava Passa no hospital Pra saber De mim E A notícia É aquela Que muita gente Já ouviu Quando tem Parentes Familiares Amigos Internados O estado É regular O estado É regular Mas nessa tarde Que ela passa O médico A chama No gabinete E vai dizer Pra ela Olha O seu filho Nós fizemos Tudo que podíamos Mas ele não reage E juntamos A junta Médica E chegamos A conclusão De que Dessa noite Ele não passa A noite passada Já foi terrível Hoje foi um Corre-corre O dia todo Essa noite Ele não resistirá E nós Decidimos A junta Médica Liberá-lo A senhora Não precisa Assinar Termos De responsabilidade Nada disso Se a senhora Quiser levar ele Pra sua casa Pra tê-lo Consigo A última noite Do seu filho Nós vamos Liberar E eles Liberaram Minha mãe Levou-me Pra casa E quando Ela chegou Em casa A minha avó Estava com ela Nesse momento Terrível E alguns Amigos Estavam ali Também Esperando ela Chegar com notícia E quando A viram Chegar comigo Nos braços Disserá O menino Está bem O médico Já liberou Deu alta E perguntaram Pra ela Está bem Ela disse Está bem Mas ela Adentrou A casa E falou Pra minha avó Por favor Peça que todos Se retirem Eu vou me Trancar no quarto Eu quero ficar A sós com meu filho E ali Ela me colocou Em cima Daquela cama E se jogou No chão E eu comparo A batalha Que ela teve Naquela noite Como a batalha De Jacó Lá no Val De Jaboque Eu não te largo Senhor Enquanto não Deres a minha Benção E naquela noite Aquela oração Foi até altas Horas da madrugada Mas naquela noite O Senhor Visitou Aquele quarto Trancado Com aquela mulher Humilhada Jogada no chão Com o rosto Em pó Em oração E me trouxe De volta A vida Eu vivo Portanto A maior noite Da história De um homem Que aquele médico Aquela junta médica Determinou Que eu não passava Daquela noite Mas para a glória De Deus 72 anos Ela vai fazer Que essa noite Está durando Você que está em casa Creia Na palavra De Deus Não tem pandemia Não tem enfermidade Não tem porta Fechada Não existe nada Que possa Impedir O operário Do nosso Deus O nosso Deus Amém Queridos Que diremos Pois Dessas coisas Se Deus É por nós Tudo posso E a vitória Nossa Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre Todo o povo De Deus E assim Permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém Deus abençoe a todos Aguarde um momentinho Só para sair Enquanto termina A gravação aqui